Júnior Rios, o top da sofrência Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda estou no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó E sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não tem dó Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Mais que casa vazia Eu não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda estou no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não tem dó E a culpa é sua que não tem dó Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela eu era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Labe sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Labe sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela eu era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Labe sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Labe sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não, rapariga não Se eu despir minha alma Será que ela também te sigue Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos lençóis Reflita Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Sendo a pós Certeza Eu tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus polos Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas foi só uma ideia boa Foi só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Sendo a pós Certeza Eu tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas foi só uma ideia boa Foi só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Em nome de Jones Produções Estorado E o top da sofrência E o top da sofrência Tava tentando Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu Eu resolvi ligar Que ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de uísque Com gênio E o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrata E não tem esse Que não chora Traz aí pra mim Um copo de uísque Com gênio E o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrata E não tem esse Que não chora Tava tentando Esquecer alguém Que eu não esqueci Tava tentando Não amar alguém Que ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de uísque Com gênio E o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrata E não tem esse Que não chora Traz aí pra mim Um copo de uísque Com gênio E o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca Maltrata E não tem esse Que não chora Maltrata Maltrata Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem, tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um molho assafado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um molho assafado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Júnior Rios, o top da sofrência Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem, tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um molho assafado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um molho assafado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Cai aqui no avião Chora não, coração Tchau, tchau Música Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Cala a boca, pois eu estava aqui Quando ele sim falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois eu estava aqui Quando ele sim falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Me explique agora Como a culpa é minha Me explique agora Júnior Rios O top da sofrência Vai ficar olhando Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim De quem disse não pra tantos caras E ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser, vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não é, escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não é, escapa E ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser, vem, cê pega e vai E se ela disser, vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não é, escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não é, escapa Outra dessa cê não acha Parece um manequim Linda e sem coração Perfumada e maquiada Chega espalhando ilusão Ela é mais que mim Te ilude e te engano Ela é louca na cama E me te falando que ama O que ela tem de bonita, tem de bandida O que ela tem de gostosa, tem de perigosa O que ela tem de charme, tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor Eu te quero mesmo assim Alô parceiro Júnior Alô parceiro Júnior, meu xerá, tamo junto Jones Produções O que ela tem de bonita, tem de bandida O que ela tem de bonita, tem de bandida O que ela tem de gostosa, tem de perigosa O que ela tem de charme, tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Eu te quero mesmo assim E o número do sucesso é 071-98453-1754 Jones Produções O top da sofrência Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botinha não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Vá pro inferno com seu amor Meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixe não Não tem amor que vale isso não Não tem amor que vale isso não Não tem amor Não tem amor que vale isso não Não tem amor Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não Me deixar de ser maqueiro, ouvir forró e ouvir modão, não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Não tem amor que vale isso não